Tu és o Pai que recebeu do céu Fonte de vida, Emmanuel Quanto a glória sobre mim Deixe-me em ti Pai que nos voltar Eu nunca vou Me saciar Vem se vestir Pai que nos voltar Você quer que nos voltar? Tu és o Pai que recebeu do céu Fonte de vida, Emmanuel Quanto a glória sobre mim Deixe-me em ti Pai que nos voltar O mundo Eu nunca vou Pensar Se me ar Deixe-me em ti Pai que nos voltar Pra onde Pai que nos voltar Onde Viremos Nós Deixar Todas as palavras De vida Pai que nos voltar 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 O Deus É Deixe-me em ti Pai que nos voltar Tu és o Pão do céu Pai que nos voltar é Deixe-me em ti Pai que nos voltar Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Para me transportar Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Para me transportar Da noite Ele levou as mãos Só Tu deixas falar De vida Eterna Deus Enche-me de Ti Para me transportar Como és o bom do céu O Deus Emmanuel Enche-me, enche-me, enche-me Aplausos 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 Obrigada.